Um homem morreu atropelado ontem na BR-367 na região de Araçuaí. Foi uma colisão de um ônibus com a bicicleta que ele conduzia na saída de Araçuaí, sentido Itaubim, cerca de dois quilômetros depois do trevo de Araçuaí. Infelizmente, o condutor da bicicleta teve morte no local do acidente. Vamos trazer mais detalhes do caso em áudio e vídeo com o repórter Josilei Silva. O acidente ocorreu na BR-367, próximo ao perímetro urbano, sentido Araçuaí-Itaubim. A vítima, Felizberto Vieira de Souza, de acordo com as primeiras informações, trata-se de um atropelamento. O corpo de bombeiros deu o primeiro atendimento e a vítima veio a óbito no local, sendo acionado a perícia da Polícia Civil. A Polícia Militar já se encontrava no local quando o corpo de bombeiros chegou e lá permaneceu para a preservação da cena até a chegada da perícia. A vítima estava a caminho do trabalho, sentido Araçuaí-Itaubim, aproximadamente dois quilômetros após o trevo, na saída da cidade. De acordo com as informações obtidas no local, o homem de 67 anos encontrava-se na lateral da pista e perdeu o controle da bicicleta, vindo a colidir com o ônibus. O ciclista seria residente em Araçuaí e trabalhava na fábrica de blocos, próximo ao local do acidente. De acordo com as informações da Polícia Militar, esse acidente com vítima fatal teria ocorrido por volta das 6 horas e 40 minutos da manhã desta quarta-feira. Tenente Eduardo Cardoso traz mais detalhes acerca do sinistro. Na BR-367, dois KMs após a cidade de Araçuaí, sentido Itaubim, em contato com o motorista do ônibus da empresa CBL, este informou que um indivíduo em uma bicicleta entrou à frente, perdeu o controle direcional dessa bicicleta e entrou à frente desse veículo, vindo logo em seguida cair ao solo. A perícia foi... houve acionamento do corpo de bombeiros e da ambulância, porém, no resgate, ali naquele momento, o indivíduo veio a óbito.